Este é o prático Maranelo 2 da Galzerano, ideal para o seu uso no dia a dia. Ele tem cabo reversível para a gente poder ficar de frente para a criança. Com janela de ventilação pelada para a segurança da criança e cortina para maior proteção. Assento na posição berço e mais três opções de regulagem. Assim, por exemplo, o bebê fica totalmente sentado, posição que os maiores adoram. A colchoado macio, dupla face, removível e lavável. E desencaixando a trava de segurança, eu fecho este carrinho facilmente usando uma mão só. Vejam que prático. Porto objetos amplos com entrada pela frente para a gente não ter que incomodar o soninho do bebê. Essa proteção extra frontal a colchoada e nas laterais também com a colchoado macio que evita que a criança, mesmo em movimentos involuntários, bata na estrutura do carrinho. E ele ainda é travel system. Nós colocamos os adaptadores e eu posso acoplar o bebê conforto direto no carrinho. Coloco o assento na posição. Encaixe fácil. Bebê direto do carro para o passeio. Feliz, confortável, sem incômodo nenhum. Carrinho funcional e prático para o seu dia a dia. É o Maranelo 2 da Galzerano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.